Fala, galera! Nessa aulinha a gente vai trabalhar um pouquinho técnicas de redação. Eu separei para vocês aqui dois tipos de introdução, que são a declaração inicial e a divisão de assunto. Só que antes disso, a gente precisa entender o objetivo de um parágrafo de introdução quando a gente pensa numa dissertação argumentativa. Eu costumo dizer que você tem duas funções básicas nesse momento. Quando você monta o parágrafo de introdução, a sua primeira função é Preciso apresentar o tema. O meu leitor precisa entender sobre o que eu vou falar ao longo do texto. Essa apresentação temática normalmente é feita numa frase síntese que a gente chama de tópico frasal. Depois de apresentar o tema, você precisa necessariamente moldar o que a gente chama de tese. A redação depende diretamente da construção de uma tese. O que é uma tese? A tese é uma opinião, é uma ideia central. E é em cima dela que você vai construir toda a sua argumentação posteriormente. A declaração inicial, basicamente, como o próprio nome já diz, ela parte de uma afirmativa mais genérica sobre o tema. E a partir disso, você vai desdobrando os demais períodos para construir o seu parágrafo, formulando a introdução do seu texto. Já a divisão de assunto, ela tem que tomar um pouquinho ali de cuidado, porque dividir assunto não significa não se posicionar. Pensando nisso, eu preparei uma questãozinha do material para a gente conseguir observar como estruturar uma introdução com base na divisão de assunto diante de uma temática. A questão é a questão de número 5, que fala o seguinte. Crie um parágrafo de introdução para o tema Como combater o crime organizado nas grandes cidades. Utilize a técnica da divisão do assunto. Seja original e estabeleça claramente uma tese sobre o assunto. Lembre-se de que partir de uma dialética, ou seja, de uma divisão de assunto, não implica necessariamente a ausência de opinião. Então, primeira coisa. Eu montei uma introdução. Lembre-se, a introdução é muito pessoal. Então, o mais importante é que você entenda o objetivo desse texto. Agora, concordar ou não com as opiniões que aqui estão, são meras consequências. Então, eu montei assim. De um lado, programas sociais paliativos. De outro, um sistema educacional nitidamente deficitário. Em um cenário que inspira descrença popular e irresponsabilidade governamental, o crime organizado nas grandes cidades aumenta descontroladamente. Nesse contexto, pode-se perceber a importância da criação de políticas de inclusão mais efetivas. Então, preste atenção, gente. Percebam que eu construí um parágrafo de três períodos. O que é o período? Letra maiúscula e ponto final. O primeiro período, de um lado, programas sociais paliativos. De outro, um sistema educacional nitidamente deficitário. Está exatamente mostrando para a gente a tal da dialética. Percebam que você tem uma divisão ali, de um lado e de outro. Depois que eu fiz essa dialética, essa divisão, eu coloquei, criei um cenário de descrença popular e de irresponsabilidade governamental. E introduzi a questão do crime organizado, que é a temática. Ou seja, eu já comecei a apresentar o assunto para o meu leitor. Eu já situei, eu contextualizei sobre a temática. E aí eu termino dizendo que nesse contexto, pode-se perceber a importância da criação de políticas de inclusão mais efetivas. É como se eu já estivesse moldando a tese e preparando a minha argumentação. Todo o resto do meu texto vai ser fundamentado nessa ideia central que eu coloquei na introdução.